Cuida que é meio dia menino, sou eu mesmo Matuto Embolador Estou aqui na loja Pele a Pele para apresentar o melhor pra você Aqui nós temos moda íntima em geral, masculino, feminino e infantil Aqui a gente tem cueca menino Aqui nós temos também calcinha, sutiã, conjunto E nós também temos hobby, olha só, conjuntos maravilhosos Também temos baby doll, aqui com essa gata aqui ó Sem cabeça, mas ela tá gata com esse baby doll Leve pra sua esposa, presente em sua esposa um baby doll desse Eita menino que vai ter, ô coisa boa menino E é isso mesmo, continuando também Nós temos produtos de sex shop Nós temos estimulante, olha os estimulantes aí ó Muitos estimulantes, também temos próteses pra você Cuida que é meio dia, isso aí tu vai se assustar menino Não olha pra isso aí não doido Não olha não doido Nós também temos vibradores menino, olha o tamanho desse Rapaz, meu amigo é produto de qualidade doido Cuida que é meio dia, olha o tamanho Ui menino, não é pra isso aí não, tu vai se assustar doido Também temos aqui ó, a linha de lubrificante E aquelas calcinhas tailandesas Olha menino que eu tô bonito E também tem promoção, rapaz, pra vocês Não fique de fora não Aqui nós temos o cartão fidelidade Deixa eu inspirar só um pouquinho E agora olha aí o que é que nós temos também Eu já respirei Então nós temos aqui ó, o cartão fidelidade menino A partir de 30 real que você compra Em compra aqui na loja Pele a Pele E você ganha esse cartãozinho maravilhoso Você já marca um pontinho aqui atrás Da quinta vez que você vier pra cá Na sexta meu amigo Você tem 25% de desconto E se tu não segue no Instagram Vai lá no Instagram Segue a loja Pele a Pele menino É Pele a Pele América Segue lá, deixa like Confere as novidades Que todo dia tem novidade menino Não fica de fora não doido Então tamo junto Matuto Embolador E essa é a loja Pele a Pele O melhor da região Fiquei até sem ar menino Olha pra encerrar Ui Não se assusta não doido E é Matuto Embolador Pele a Pele tamo junto